Então pessoal, esse aqui é o meu afiador de brocas, eu sempre tive uns problemas com as brocas aqui cegas né E aí tem aquele negócio, ou você corre lá e compra uma broca nova, ou você tem opções também de amoladores aí para vender Um da Carbo Grafit que eu vi uns tempos atrás estava uns R$ 250, R$ 300, ou até gabaritos como esses aqui que você faz Para vender também no Mercado Livre, tem bastante opção Então esse aqui é bem simples de fazer, eu fiz, deu certo, amolei minhas brocas aí E estou passando aí para o pessoal, tem bastante vídeo ensinando, mas nunca custa mostrar como foi feito Para dar ideia aí para o pessoal né Tem várias maneiras de ser feito né Inclusive o vídeo que eu vi esse aqui, ele estava em russo Então não deu para pegar muitas medidas ou detalhes, só deu para ver o jeito que o cara fez Então esse aqui é o seguinte, eu usei uma plaquinha com as medidas para fixar ali no torno Ou em qualquer esmeril né, basta você fixar ele de frente ao esmeril, nessa posição né O esmeril tem que estar com essa face de 90 graus de frente para ele né Então ele consiste na seguinte peça, essa placa base né E um gonzo, para fazer portão né, para fazer a dobradiça do portão Então o que eu fiz aqui, eu cortei esse gonzo aqui, essa parte de baixo Até para dar uma diminuída na altura dele aqui, mas se você quiser você pode cortar no limite aqui embaixo Tem que ser feito um corte de 60 graus, nessa parte de baixo né Seria isso aqui ó 60 graus para frente né Seria em frente, a posição que ficaria em frente ao esmeril Você poderia ter que fazer nesse sentido aqui, então ele teria que ficar para frente aqui Inclinação para frente da placa Então no caso esse aqui está aqui ó, 60 graus de inclinação né Então você faz esse corte aqui nessa peça na parte de baixo Faz esse corte com 60 graus para poder ser soldado aqui Com essa inclinação, 60 graus né Então aqui eu tenho o esquema né Aqui a parte do gonzo que eu falei ó, corte com 60 graus para ser soldado aqui na base Depois em cima dele, nessa outra parte do gonzo Você vai soldar uma chapinha né Uma chapinha reta Com esse corte em V né, aqui essa bola aqui escura seria a parte de baixo onde é soldado o gonzo né Então você solda dessa maneira aqui ó, nessa chapinha né Essa solda aqui ela é feita né, sem inclinação, é feita uma solda reta né De acordo com a chapa você vem e solda E depois em cima dessa chapa você vai soldar a cantoneira ó O grau da cantoneira em relação a essa chapinha aqui Que foi cortada em V Essa chapinha cortada em V É de 60 graus também, olha aqui o detalhe ó O grau de inclinação em relação a chapa ó E a cantoneira, 60 graus E o grau de inclinação a base em relação ao gonzo também, 60 graus Soldou ali, soldou aqui Tem que ser soldado com esse grau mesmo viu pessoal Eu soldei com um grau diferente aqui em cima Aqui embaixo deu certo, só que aqui em cima ficou com 50 graus O que que vai acontecer, esse mesmo grau vai ser aplicado na broca E o grau certo de ser aplicado na broca é 60 graus Então tá aqui ó O passo a passo ó Corto do gonzo Solda ele na base, solda ele naquela chapa A outra metade na outra chapinha Que é onde vai a cantoneira E aí o grau de inclinação da cantoneira e o grau de inclinação em relação a base Feito isso Vai ficar esse aqui ó Então você prende ele de frente pro esmeril Né, reto Aí você vai posicionar a broca aqui assim Com a linha de corte nesse sentido Né, apõe a primeira linha de corte e dá um giro Depois vira o outro lado Posiciona com a linha de corte no mesmo sentido Encosta no esmeril e dá um giro E aí tem que ficar igual Do mesmo jeito que você gastar de um lado tem que gastar do outro Aí depois eu fiz esse acabamento aqui ó Soldei isso aqui que é pra você Prender a broca pra ela não ficar muito solta E você ter um controle maior Tem os vídeos que o pessoal põe um soldo aqui Alguma coisa aqui pra poder a broca parar E também empurrando ela se for preciso Mas isso aí são outros Outros são melhoramentos que você pode fazer E ir fazendo depois Mas o básico pra funcionar é isso aqui ó Olha lá como depois ela trabalha no gonzo Pra lá e pra cá E funciona viu Porque tinha um monte de broca cega aí ó E amolou Aí ó, como eu falei ó Essa chapa aqui embaixo da Da cantoneira Eu soldei com o grau errado Aí você vê que ela tá até meio torta Que eu tive que bater pra voltar no grau certo Mas se você soldar aqui com 60 graus Já fica certinho Vou obedecer aí o grau certo Que é pra ter uma amolação perfeita Um detalhe que já foi dito Que eu já vi em outros vídeos E aconteceu comigo também É que esse tipo de amolação Como não é de fábrica Ele trava um pouquinho Na hora que a broca começa a furar ali Ou quase no final da furação Ela tem uma tendência a travar E prender a furadeira Então dá um golpe aí no punho Então tem que ter cuidado aí Prender sempre o objeto E prender sempre a E ter cuidado com a furadeira aí também Pra não torção no pulso aí Valeu pessoal? Tá aí ó Aí o detalhe 60 graus aqui 60 graus aqui Ó o gonzo Você corta o gonzo aqui pra dar aí 60 graus E é isso aí ó Uma barrinha chata cortada Aqui em V Que é onde vai soldar da cantoneira Aí eu posso prender ela aqui também Posso prender ela aqui Onde está essa outra ferramenta aqui Um ponto giratório Posso prender ela aqui também E pôr o disco ali na furadeira Um rebolo de esmeril E trabalhar aqui também É isso aí pessoal Tem bastante vídeo aí também Dá uma olhada nos outros vídeos aí Ou até no método No método de Pra fazer a fiação Não adianta nada você também ter essa ferramenta aqui E também se não souber amolar Mas é muito fácil Eu amolei as minhas que estavam cegas Testei depois aí Fura Tá furando agora Resolve viu Melhor que comprar a broca aí Né? Ou um afiador profissional Aí se você mesmo pode fazer Né? Até porque Até umas brocas quebradas que eu tinha aqui Eu consegui voltar Ressuscitar elas Uma broca quebrada No meio aí Eu consegui fazer uma Uma broca aí Funcionando aí Valeu pessoal